Olá, acompanhe agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Lançado ao mar, o submarino brasileiro Humaitá. E nem 2020 terá cuidados especiais devido a Covid-19. E desmatamento tem queda de 45% em novembro. Essas e outras notícias você vê no resumo da semana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto